O SEMIADO BRASILEIRO Nós costumamos dizer que o Semiado Brasileiro é um verdadeiro mosaico e é uma das regiões mais afetadas no Brasil com as mudanças climáticas. E aí o recatingamento, ele mantém a vegetação, que melhora as condições de clima, mantém as condições do ambiente preservado, você mitiga efeitos de variação de temperatura do âmbito local. A agricologia lança luzes de que ela está de forma invisibilizada e que esse trabalho que elas desenvolvem, essa ação que elas fazem. E sem dizer que levantou muito a nossa renda. A renda, isso traz uma independência, tanto para mim, que sou mulher, como também para a minha família.